Continue a ajudar esta obra, às vezes você não percebe como é amplo o trabalho, às vezes eu digo aqui, inclusive, razão pelo qual nos faz sempre no início de cada ano, e eu confio muito em São José, ah, mas eu confio em São José dormindo, intercedendo. Nós mandamos para você no Jornal do Evangelizador a ação de São José Providenciai. O que é? É você indicar três novos associados, você indica um amigo, uma amiga, um parente, você conversa primeiro com a pessoa e diz assim, olha, você não imagina o bem que eles fazem. Então, torne-se um associado, tem até o QR Code para facilitar. E eu digo para você, assim que você indicar e a pessoa fizer a sua primeira colaboração, vai receber uma dezena de São José, que está num plastiquinho que vai ser mandado, mas eu vou tirar a ação de São José.